Ora, muito boa tarde de novo, aqui no evento Corporealidades Cos-Humanas, edição número 1. Lamentamos desde já o atraso de uma hora e mais de uma hora, mas temos um problema de se não termos os panelistas, as pessoas que vão apresentar ficamos um pouco pendentes. Então, vamos avançar com as pessoas que estão aqui, que temos o Henrique Franco, que ele é doutorando aqui no IAC, no Instituto das Humanidades e Artes e Ciências, aqui da UFBA, e com a artista Lali Krotrodzinski, que está connosco por Skype, ali, ainda era pequenininha, mas já vamos pôr ela maior. Então, a Lali, Lali, você me referencia, onde é que está? Porque eu estou perdida. É, tudo bem. Eu sou da... é para eu falar de onde eu sou? É, só a filiação, sim. Tá. Então, eu sou doutoranda na ECA USP. A ECA... Pode discriminar o que é, porque, ou assim, só... É a ECA, Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo. Eu estou ligada ao Departamento de Artes Visuais. E a minha orientadora é a Silvia Laurentiis. E eu sou bolsista da FAPESP. E a minha pesquisa se chama Put Up and Play. And Play. E você está fazendo o seu doutorado, certo? Sim. Muito bem. Eu já qualifiquei, estou na segunda parte do doutorado. Nossa. Aí o Henrique também já está finalizando, não é? Certo. Então, ótimo. Porque não se conheciam e pode ser interessante aqui a discussão. Vamos então passar a apresentação do... Vai passar o vídeo e vai falar sobre o projeto de colaboração. Aqui está. Por aqui a janela. É um outro programa. Isso. É um outro programa. Casi não dá pra ver o melhor da tela do computador, pra vocês que estão aqui. Aí então, esse é o Rian, o dançarino. A gente resolveu fazer essa parceria, porque ele está interessado na interatividade, no performance da dança com tecnologia. Então, esse é o projeto que ele já começou a desenvolver desde a graduação. Ele continuou agora no mestrado. E eu também estou interessado na ideia do audiovisual, a partir do movimento. Então, a gente acabou fazendo essa parceria. Então, explicar assim é rapidamente como a gente trabalha. É óbvio, o Rian faz parte da dança. Ele é o dançarino. E tem todo o sistema que a gente tem ido aprimorando, desenvolvendo com mais ou menos um ano e meio. Aí esse sistema consiste em umas projeções, que são duas telas. que eles têm ido mudando um pouco o formato de projeção antes. Esse foi mais ou menos um ano atrás, que era mais tipo um cubo. Era 90 graus, mas as últimas apresentações que a gente fez, é mais aberto. Também é uma questão de visibilidade do público. Dá pra ver vários ângulos, se as telas estão mais abertas. Então, o que acontece aí? Não dá pra ver muito aí no vídeo, mas na frente dele tem uma câmera de vídeo. Tem um sensor Kinect, que é pra captar os movimentos dele. Tem um microfone, às vezes tem dois microfones. E tudo isso vai conectado a dois computadores. Esses computadores tem um que está processando o vídeo e outro que está processando o som. É porque a gente está trabalhando tanto a parte visual quanto a parte sonora, simultaneamente. Então, como é que funciona o sistema? O Kinect capta os movimentos do Rian e os microfones captam o som, às vezes o som do piso. Exato, às vezes a gente usa um microfone de contato no piso diretamente. Aí ele capta essas batidas que ele vai gerando com a dança. E também a voz. Nesse vídeo a gente tinha um microfone vocal, radial. E depois ele vai baixar um pouquinho mais. Isso. Aí ele pega o som da voz, a respiração, esse tipo de som que ele está produzindo. E a ideia é que o sistema todo que eu fiz, o programa, né? Uma linguagem que se chama Pivid Data. Uma linguagem principalmente para criar projetos audiovisuais. Então, o interessante é que a gente, a partir dessa parceria, começou a criar um sistema do jeito que a gente quer. A gente não está dependendo de uma tecnologia pronta, de um sistema pronto, Sino que a gente vai criando um sistema com um processo criativo junto, né? Tanto da dança, quanto do visual, quanto da parte sonora. Então, nesse sentido, a gente tem essa liberdade, né? De fazer escolhas, de mudar coisas, de aprimorar. É uma coisa, tipo de trabalho mais flexível, né? Que depende do sistema que já está pronto criado. Como Isadora. Tipo Isadora, sabe? É uma Isadora também modular, né? Então, ela permite criar vários tipos de configurações diferentes. Mas ele começou, o Ryan, tinha começado com Isadora. Exato. Ele fazia com Isadora, só que a Isadora não só foi comercial, né? Que é caro, né? E a gente não tem grana para pagar esse tipo de licença, né? Que são, pode ser 500 dólares numa licença só, para um software desses. E tem essas limitações, né? Também. É um software que são pensados, no caso do Isadora, para dança e tal. Mas, mesmo assim, tem essas limitações quando você quer fazer uma coisa diferente, né? Que ele está proposto da sua estrutura, aí você fica preso, né? Para que eles já desenvolveram. Então, é outro tipo de... A gente interessa... A mim me interessa, pelo menos, muito essa filosofia, né? De software livre, de trabalho colaborativo, né? Que é um pouco a forma como funciona esse tipo de tecnologia, né? Ela é desenvolvida por uma comunidade de artistas, de músicos, de programadores mundial, sim? E todo esse conhecimento é compartilhado livremente. Que qualquer pessoa que trabalha com música, com a parte visual, audiovisual, dança, enfim... Vários tipos de linguagens, pode aproveitar esse conhecimento que está sendo desenvolvido em uma comunidade mundial. Então, isso por esse lado, né? Então, a gente consiga... Basicamente, como está proposta essa peça, né? Que a gente chama de Anomoposta Interativa. É... É baseada na improvisação, sim? Só que a improvisação, ela está ligada com aquele todo sistema, né? Tecnológico que a gente tem ido desenvolvendo, né? Então, o que o Rian faz, um pouco, e o que a gente também faz, Tem algumas coisas, digamos, pré-definidas, né? Alguns tipos de processos do vídeo e do som pré-definidos. Mas só que eles acontecem diferente cada vez que a gente apresenta a performance, sim? Porque eles têm vários elementos de aleatoriedade, sim? Que a gente decidiu que deveria ser assim, né? E essa aleatoriedade, mesmo que seja programada, Ela também tem tido um processo de desenvolvimento, né? Porque, às vezes, com sistemas informáticos, a aleatoriedade acaba sendo predecible, né? Acaba virando predecible. Depois de um tempo, a gente trabalha com o sistema, a gente percebe que ela fica parecida, né? Então, tem várias estratégias para que isso não aconteça, né? A gente tem vários tipos de configurações, né? Que elas vão mudando à medida que a gente vai apresentando a performance, sim? Por exemplo, o parâmetro do movimento, do Rian, que está ligado, por exemplo, com a posição da cabeça. Às vezes, ela mexe com um tipo de parâmetro, sim? E, às vezes, vai mudando, né? Esse parâmetro vai mudando durante a performance, sim? A gente criou como um relógio, né? Que ele vai mudando os tempos, a gente já amadecendo, né? Se vocês percebem aí, a imagem, a projeção, vai mudando também, né? Tem vários tipos de processamento de vídeo. Ele vai mudando a partir do programa que a gente criou, né? E ele muda de forma aleatória. A gente, a ideia é que ele, a gente sabe que elementos tem, mas a gente não sabe quando vão aparecer, e quanto tempo vão durar, e qual vai ser a configuração exata dos parâmetros, né? Então, o Rian, nesse caso, ele tem que estar ligado, né? Como é que ele vai interagir, né? Com esse tipo de surpresa, né? Com esse tipo de... Um acaso. Um acaso, que é um acaso entre aspas, né? Porque é um acaso mais ou menos controlado. Mas que a ideia é que seja, finalmente, uma improvisação. Essa é da improvisação, tanto da parte tecnológica, quanto da parte do corpo, né? Do dançarino. Do movimento. E aí, a gente vai... Tem esse processo, né? De mais de um ano, né? A gente trabalhando com esse sistema. E a gente já tem tirado coisas, tem aprimorado outras, né? Tentando, né? Tentando, né? Buscando, né? Essa expressividade, essa... Essa ideia de composição, né? Ao vivo. Tanto na parte audiovisual, quanto na parte da dança. Então, é mais ou menos isso, né? Agora dá pra ver vídeo, você. Como é? Mas você não pode ver vídeo. Exato, sim. Aí, isso que... Às vezes, no vídeo, não... Fica muito escuro. Mas aí dá pra ver, né? Que são duas telas. A gente tem dois projetores. É... Fica uma transparência. É uma tool, né? Exato. E ele fica dentro. Ele fica atrás. Olha, agora aqui, vê-se melhor. Isso. Então, é uma interação contínua entre a imagem, digamos, digital, né? Uma versão digital da imagem do corpo do Rian. Com a dele mesmo, né? Que ele está aí no palco, né? No cenário do teatro. Então, é isso que a gente também está interessado nessa interação contínua. entre essa digitalização, né? Do corpo, do movimento. E o que acontece... É... Porque ele está dançando mesmo. E quantas situações... A gente tem agora... Cenas tem umas cinco diferentes, né? Então... Uma variante, né? Aí foi uma escolha, né? Esta, por exemplo, não lembro de... Aí a gente foi fazendo escolha, né? Com tipo de estética, né? Tipo de visualizações de som. Que a gente achava interessante, né? Para interagir com o movimento, né? Então, por exemplo, essa daí... Depende da quantidade do movimento que ele faz, né? Se ele fica quieto... Desaparece. A projeção desaparece. Aí se ele começa a mexer um pouquinho... Aí se ele... Aí ele fica quieto... Some completamente a projeção. Aí quando ele volta a mexer... Aí começa a aparecer, né? A imagem aos poucos, né? Não tem como... Com esse tipo de interação. É que... Já deve ter mudado para outra coisa. Então, na mexer ele já não é o mínimo. E... E o som também, né? Também muda a situação. São vários tipos de som também, né? E tem... É conectado com a situação ou não? Aí a gente... Nessa versão... Nessa versão estava completamente ligada a um tipo de imagem com um tipo de som. Mas a gente nas últimas versões mudou. Agora pode ser qualquer tipo de imagem com qualquer tipo de som também. Aqui, por exemplo, não tem imagem. É só o som. Também acontece, né? É, só que aí não dá para ver. Aí tem... Só que não dá para ver por causa da gravação. Mas aí dá para ver... Tem uma coisa mais sutil, né? Por causa da luz, né? Aham. Então... Então... Esse foi aqui na... Ah, estou vendo agora. Estamos vendo agora. E aí a gente apresentou a última vez lá no festival no Rio, em dezembro. O festival lá no Teatro da Cássica da Alveca, no Rio de Janeiro. Aí... Eu vou... É palco. É palco. É ao vivo. Vou então... É performance, né? Só que esse é o registro, né? O que a gente faz... É... É... Essa é quase que a mensagem, né? Uhum. Tá bom. Obrigadinha. Obrigadíssima. É rica. Máximo. Para aqui. Aí... Vamos agora... Voltar aqui à Lali. Aí eu vou pôr... Vou pôr então o teu PowerPoint. Mas... Era bom... Queres ter alguma... Algum bocadinho assim... Sem o PowerPoint? Assim sua imagem grande? Ou... Depois? Tá bom. Então eu vou abrir. Aham. Ok. Ah. Ok. Então eu... Eu tiro você do ecrã. Da tela. Fica só o... O... O PowerPoint. Isso. Como chama? Corporealidade. Sério? Por onde é que foi? Deixa eu ver por onde é que foi. Desculpa que entretanto se perdeu. Ok. Ok. Então... Está... Então pronto. Está aberto para si. Está aberto para si. Está aberto para si. Está. Para si. Estou passando. Do tempo atrás. Do tempo atrás. É... Eu... Também... Passo parte do grupo... Realidades. Que é... Dirigido pela Cílpa de Laurentes. E é interessante esse nome, Corpo e Realidades, porque a gente coexiste com várias realidades. E a gente vai tipo switching, vai trocando o canal e trabalhando com esses canais do corpo. Então, acho bem bacana esse nome. Eu queria falar sobre o pós, a palavra pós-humana, que não sei se vocês já discutiram aí, mas eu tenho um certo cuidado com esse termo, porque, para mim, pelo menos, eu acho que a gente está tanto... que a questão da gente ter tanta... estar com tecnologia dentro, fora do corpo, com uma... uma higilidização, eu não acredito que isso seja um acontecimento pós-humana. Isso, depois aí a gente discute. Já surgiu, sim, já essa questão, eu depois já respondo a isso, tá? Tá bom, tá. Mas não é uma questão de questão, eu queria pontuar e não é uma ideia de que vocês tivessem discutido, né? Isso. Então, eu tenho a formação de várias técnicas de dança, eu nunca quis me formatar por uma técnica específica e eu percebi que esse meu interesse de trabalhar o corpo em diversas modalidades, né, tem que ter diferentes formas de articulação dos movimentos, me deu uma base grande para eu imaginar como que o movimento do corpo pode trabalhar junto com um movimento gerado por um dispositivo tecnológico. Então, eu trabalhei com algumas tecnologias, ao longo de bastante tempo, e hoje eu preparei, vou falar aqui, já que o laboratório de mocap, que está sendo mobilizado, envolveu várias atividades, né, no laboratório, eu vou falar sobre um trabalho que eu agradecei, que é o valente de calique, que tem o motion capture, o motion capture, foi realizado, eu usei, nunca até agora, mas que foi usado como forma de strike, de criar vantos e cargos do sistema. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens para ir conversando sobre a poética, mais especificamente sobre a poética que me moveu e que me inspirou a fazer o trabalho e com o que eu pensei, as articulações entre esse plano de dança que foi criado pelo sistema e o interator que interage com a instalação. E outra coisa que, nesse desenvolvimento, eu queria que a dança que fosse ser criada na tela, né, a partir dessa interface, não tivesse nenhuma marca de estilo específico de grau de uma doença. Então, eu utilizei o sistema Lada de ações de esforço para pensar, para criar as pequenas aulas geográficas que foram criadas no estúdio de mocap. Então, eu parti das passagens de tempo e uma dinâmica para a outra, e daí isso foi feito lá no estúdio, de forma que a gente teria um módulo que fossem se unindo e que eles tivessem sempre uma mudança de dinâmica, né. Eram imagens ou eram vídeos, animações? Não, eu já vou mostrar. Tá, tá, tá. É que eu vi já, mas acho que nunca vi mesmo o movimento. É, eu até vi... Mas, tá, ainda não, já lembro o que é dois... é duas dimensões, é. Já lembro. É, foi de 2010. É, já lembro. Isso, é, de duas... Então, também teve essa questão, que a imagem do público era escaneada por uma câmera que filtrava o infraverbeiro, então a gente tinha só a silhueta, né, da pessoa, e essa silhueta se juntava com o banco de dados, e, é, daí pegava uma célula de movimento, depois ia lidando com outras, é, de forma andômica, né, e a gente, então, nunca sabia que tipo de combinação que essa silhueta ia criar ao longo do tempo, junto com outras que também apareciam na tela, né. Pode passar para o próximo. Aí, aqui, neste conhecimento somático, portanto, é a prática em relação com o Laba, não é, que utiliza essa base. Ah, mas deixa eu falar um pouquinho, pode fechar, né, muito obrigada por indicar isso. Na verdade, eu, quando vou fazer, programar, né, pensar um sistema, não que eu programe diretamente para parar com os programadores, mas, quando eu vou pensar um sistema, o algoritmo e a forma como vai ser apresentado, e a forma como o sistema funciona, é pensado de acordo com sensações e formas que eu processo o movimento, o meu corpo. Então, é, é daí que a minha base deu um conhecimento somático pessoal, mas que visa estimular o conhecimento somático do público em geral. Ah, então, aqui eu só quis, é, 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 eu acho muito interessante, porque o motion capture, ele, quase que, ele permite essa distinção entre, e, isso, dançarino, dar dança, e, de forma que outros, portos, podem, é, fazer, estar naquele mesmo, naquela mesma situação, né, experimentar aquela mesma situação, nem que for através de uma simulação, né, que é o caso do motion capture, do motion capture depois de processado, né. Então, é uma questão interessante, essa aí eu quero responder. How can we know the dancer from the dance? Não é, pronto, esta separação, mas que ao mesmo tempo, não é, a pessoa reconhece a pessoa, apesar de estar em outro corpo, em outro corpo, virtual. Isso, isso. Interessante. É, faz passar para o próximo. Então, aqui, eu vou, estou mostrando uma sequência, são só minhas imagens, né, essa é a Avenida Medial, que vocês devem conhecer, aí na escola, e, deixa só a primeira coisa. Ai, desculpa, sim, ela falou nisso logo, quando eu, ela, ela é minha, foi minha, é minha supervisora aqui do pós-ditorado. Então, nós trabalhamos juntas, porque ela é certilada, e eu queria um corpo que tivesse essa experiência para poder ser o corpo que vai encarnar, né, a dança virtual, e pronto. Daí, a gente foi, nós duas fizemos parte dessa compilação, por banco de dados, nesse estúdio. Agora pode mudar, Isabel, obrigado. O que eu quero mostrar com essa sequência de fotos é, pode ir mudando agora, que é do corpo dela, para os sensores, para o publicador, para o programa, E aí, a pessoa, na instalação, ela ficava nessa posição, e aí você vê a fluida dela, e a pessoa é bidimensional aqui. É, é, a pessoa do público ficava nessa posição, ela era captada da fluida dela, e ela aparecia depois nessa sequência de telas, Mas, portanto, é, vê a silhueta, portanto, é... É, depois eu tenho uma questão. Oi? É só, é, depois eu tenho uma questão, não é? Tá. Pode continuar. Tá, então, e nesse jogo, foi feito um jogo estético, na verdade, onde a silhueta, a torre T, é, é animada, com, 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 um banco de dados, que é 3D, Então, ela calça algumas informações, principalmente nas filhadas, e, e é uma, 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 uma informação, espécie, que eu, acho que, é, muito interessante, eu quis explorar nessa obra, né? Falou em, de formação? De formação. Isso. Passo, passo pra frente. É, 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 não, pode deixar o professor aí. Ok, ok. E, nesse caso, a interação do público é, ela, o público empresta a imagem dele pra obra, e depois vai visualizar, e se identificar, a partir da silhueta dele, com movimentos que ele nunca teria feito, né? que outras pessoas fizeram, no caso, a lei do Meio. E esse jogo, para mim, isso se fecha na hora que a pessoa pode se imaginar realizando movimentos que ela não conhece, que ela não faria normalmente. E isso, para mim, tem uma poética voltada para essa expansão de possibilidades de movimentos. E agora pode passar para o próximo, por favor. Essa imagem é de uma série de revistas, na verdade, que são de fontes, de escrita, de design gráfico. E eu acho muito interessante a forma como é associada a parte gráfica com sensações e estados de movimento. E é mais ou menos dentro desse tipo de associação entre imagens e sensações que é o meu trabalho. A ideia de trabalhar com várias passagens entre todas as dois dinâmicas de esforço do lava seria, na verdade, uma ideia de abarcar possibilidades tão diferentes quanto essas de dinâmicas que formariam um repertório dentro daquele palente ali. E aqui eu terminei a publicação para dar mais tempo para a gente conversar e gostaria de ouvir os comentários com vocês. Tem um último slide com o meu e-mail e tal. Desculpa a ficha aí, mas eu abro de novo. Nunca. Não. Porque é bom. Não guardou. Não. Não, 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 não. É rápido. Como era a cor? Essa imagem da capa é uma das imagens da... Aham, isso Bonita Esse link, o Coreografias 2D, é o link que eu publiquei a minha dissertação de mestrado, então ela está online, lá eu falo de várias coisas a respeito desse caminho, e é que eu estou trazendo agora para o meu doutorado. Portanto, é dentro desta área, esta tendência de coreografias 2D. Isso. A minha pesquisa é contínua, ela vem da experiência artística e daí me acolhe mais para a academia. Então, eu estou me ensinada com um tipo de estudo de como eu aguantei aquelas mídias todas que eu indiquei, né? No começo, o circuito, a fotografia, vídeo, motion capture e outras coisas. E agora, no doutorado, eu estou continuando e pretendo trabalhar com B-data e inteligência artificial para gerar dinâmicas no vídeo. De inglês. Isso. Antes de esquecer, eu quero dizer que integrei o seu trabalho na licenciatura EAD, aqui que me iniciou, foi o ano passado, e aí eu me interessei e estavam procurando professores para dar a disciplina de dança nas culturas de rede. Então, eu integrei exatamente este balé digitalic como um exemplo de trabalho, de utilização de novas tecnologias, né? E eu aí estudei e aí dei a perceber realmente que você desenvolveu o trabalho nessa forma progressiva, a partir do trabalho de performance, utilizando projeção e começando a utilizar cada vez mais coisas, mas mantendo, digamos, uma mesma abordagem, né? Definindo a pouco e pouco mais a sua abordagem aqui a este tipo de trabalho, né? Achei que eu queria resverir isso. Então, podemos abrir, então, um pouco de discussão aqui com o Henrique. Eu, para já, gostaria de mencionar, assim, as coisas que me salta, assim, dos dois trabalhos, que foi, por exemplo, a questão do reportório, de tal, uma maneira que eu falo sem reportório, então não é uma questão, mas talvez aqui tenha mais a ver com o trabalho do Rian, né? De lá, acho que também vem evoluindo, assim, do trabalho, este projeto vem do mestrado, né? Ele já vinha desenvolvendo o trabalho da licenciatura, da graduação e tal, aí desenvolveu, eu estava um pouco ligado ao Isadora, né? Aí consigo com o Henrique ele abrir um pouco, mas pronto, é só, foi uma palavra que os dois utilizaram, mas para mim, portanto, o aspecto mais, assim, relevante é realmente a forma como estas mídias, não é? Fazem a tal expansão da popularidade, não é? E como, no caso da Lali, também ter parte participativa do público, não é? Das pessoas que vêm, e neste caso, neste Balé de Gisalique, as pessoas que vêm e aí têm, por exemplo, essa sua silhueta com outra pessoa movendo o seu corpo, não é? Acho isso bem interessante, de ter essa experiência de outra, estar noutro movimento, não é? E noutro corpo também, porque é isso, é quase como o corpo e o movimento é uma coisa que é inseparável, não é? Tem que haver sempre um corpo para haver movimento humano, não é? E então, gostei bem desse jogo. E aqui, com o aspecto da alteridade, e também o trabalho do Rian e do Henrique, de ter, de ter também o seu próprio corpo, não é? Tanto nestas representações, nestas outras mediações do seu corpo, se tornar também outro corpo, não é? Ele aí ter, já não é o seu corpo, já é outra transformação do seu corpo, é quase aquela, o aspecto da alteridade, não é? Nós estarmos sempre, de haver aquela coisa de uma certa, reorganização, é mais, não é, transcendência, mas é aquela coisa de ser uma percepção diferente do corpo, não é? O seu corpo, com o movimento de outra pessoa, o seu corpo, o diabo, desta maneira, com aqueles efeitos, não é? E desaparece aí, não é? Mesmo quando era a imagem dele ali, igualzinha. Até parece que a imagem em vídeo era mais realista do que ele mesmo em vídeo. Portanto, acho bem interessante esta relação entre os dois trabalhos, de, do lado também, de uma versatilidade, em termos de não haver uma técnica, uma abordagem, não é? Um tipo de dança específico, não é? Um ser bastante aberto, não é? Eclético. E o que acontece, eu acho que, é muito mais acessível, por exemplo, mesmo, foi a Lenir a fazer as tais improvisação com as ações de movimento, não é? As qualidades do movimento do Lában, não é? Mas é toda uma improvisação, não é? As coisas não são, assim, muito estáticas, não é? Outra pessoa fará a coisa de outra maneira. Portanto, e esse aspecto, eu acho bem interessante, de não ser uma prática, uma coisa que é fechada. A outra é que a pessoa vai e apresenta. Portanto, é outra noção aí de repertório, eu penso. Que fala-se em repertório, mais, eu penso, num sentido desta relação que se estabelece com a maneira de trabalhar a dança com a tecnologia, certo? Portanto, como é que se vai criando os processos, as formas coreográficas e interativas, não é? E também isso vai ligar com a imagem, o lado visual e sonoro. Eu não percebi, você, nesse trabalho, tem ao lado sonoro também, o músico, o som. Lá, Lá. Sim, sim, é uma coisa impressionante, né? Eu trabalhei com ótimos coreografos, né? Então, eu virei coreografos de escola Emília, mini coreografias, que ela executou, e essas minicrografias eram, conforme o sistema recebia essa silhueta, elas iam se grudando e daí fazendo aquele percurso durante, através daqueles painéis, né? Os quatro painéis, né? Sempre nesse sentido. E o som foi criado com o músico, o músico do estuda, e eu pedi para ele criar também óculos, sonoros, inspirados nas dinâmicas do lado. Então, eu expliquei para ele, assim como aquelas ilustrações de design, que mostra o nosso corpo e tal, eu procurei transmitir isso para ele, de alguma forma, e os módulos sonoros foram criados a partir disso, e que eles também eram acionados ao acaso, então, iam se juntando ao longo da permanência e a instalação lá nos espaços positivos. Então, nunca ficava uma vez na sonoridade, porque ela ia se rusticando. Se queres me perguntar? Não, eu estou aqui pensando, mas eu tinha uma pergunta lá, né? Essa obra que você mostrou, ela funciona só em um espaço positivo, assim, tipo uma instalação interativa, ou esse é o formato dela, né? Na verdade, eu mostrei essa instalação em duas situações. Uma foi na Bienal de Aço e Tecnologia, lá no Hospital Cultural, e ficou lá por três meses com a participação do público. Em outra situação, eu fiz uma versão pocket, onde o programa já tinha as filhetas. Então, ele tinha chegando as filhetas, o campo, e o balé acontecia também assim. Ah, tipo, automatizado, né? Já nessa versão. É, porque o programa, tem duas partes, na verdade, o captura das filhetas e depois a articulação dessas filhetas com os gomes, né? As estruturas do Blader para fazer a animação central. Então, como já foi criado um banco de filhetas, ele bastava pedir para ele acionar o balé, e ele já fizemos as filhetas e fazê-las dançarem. Ah, legal. E o vídeo dessa... Ah, no caso, você vai criando como um arquivo, né? Das filhetas que estão sendo criadas, né? Sim. Ah, que interessante. E... Eles viram o pleno do balé de carinho. E você sempre, pra essa hora, sempre trabalha com pessoas, digamos... Qualquer tipo de pessoa, ou também trabalhou com dançarinos profissionais, para gerar essas coreografias, as silhuetas? Bom, no caso do banco de graça, trabalhei com a Lemira, eu mesma também fiz alguns módulos coreográficos, né? E, dependendo do trabalho, eu trabalho com... Eu gosto de trabalhar com outros bailarinos ou coreógrafos, mas nesse trabalho, eu queria que o público se visse dançando, se percebesse dançando de alguma forma, né? Eu gosto muito dessa ideia também de desmistificar um pouco a dança. Eu acho que todo mundo é capaz de dançar, dançar com todas essas pessoas. E... Gosto de estímulo a eles, através do meu trabalho. Então, em geral, eu penso em coisas literativas que possam ser feitas tanto por artistas, bailarinos, quanto por pessoas que foram diferentes, né? É, eu agora estava pensando aqui na tal... Porque normalmente é ao contrário o mock-up, não é? A pessoa consegue reconhecer o seu movimento no outro corpo, não é? No corpo 3D, ou 2D, no outro corpo. E aqui você fez ao contrário. Neste caso, o corpo da pessoa, em silhueta, tem o movimento de outra. Ou seja, mantém, digamos, a silhueta, mantém o corpo e o movimento é outro. É a lua da outra pessoa. Portanto, acho isso interessante da relação. Outra coisa era... Bem, tem a questão do pós-humano que eu gostava de referir, mas era outra coisa ainda. Ah, eu gostava que você mostrasse, porque não mostrou o vídeo com isto, com as figuras, a tal bidimensionalidade, que é muito interessante, porque nós vimos as figuras todas assim flat, não é? Em 2D, mas depois elas a moverem-se, fica parece uma tira de papel que se, não é? Elas movem sempre como se fosse um espaço 3D, não é? Mas tem... É silhueta. Você tem um link aí justo por dentro. É silhueta. É, veja se passa aí um videozinho, um link... Eu vou procurar aqui, desculpa, como eu achei que era muito pouco tempo, eu falei, como já agora, como não temos aqui muita gente, e eu posso falar na questão do pós-humano, que é sempre uma coisa que já voltou, já surgiu, com a Lela Cairojo, você conhece, não? Conheço, eu vi o painel que lá participou. Ah, massa. Fique contente. É, eu acompanhei alguns painéis, eu fiz também, eu fui encontro. É, então ela abordou também essa questão da ideia de pós-humano, do conceito dominante, realmente é esse, da pessoa, já, tipo, já não é o corpo, já é o computador, a inteligência artificial, a pessoa já tem os dados, quase o cérebro já está no computador, já quase uma transcendência do corpo, porque o corpo é a limitação, aí a pessoa está na África já, não é, internamente, quase uma visão assim de transcendência religiosa e tal. Eu esqueço-me do óculos. Olha, eu vou passar o fim aqui para o tempo. Isso. Tá. O vídeo. E aí, sim, e aí, realmente surgiu outra noção de pós-humano pela Catherine Hales, já foi em 91, o livro dela, em como é que nos tornámos pós-humanos. E então ela, ela reclama a mesmo, uma alteração do termo, do conceito do termo, porque realmente esta noção de pós-humano não tem a ver com não sermos mais humanos. tem a ver com, exatamente, continuar a integrar a fisicalidade do corpo, todo o que já é um analógico, não é? Tudo o que nós chamamos, e não substituir por outra coisa, mas sim integrar, porque realmente a tecnologia não existe sem nós interferirmos, sem clicarmos, sem interagirmos, seja com o computador, seja com o que for. Portanto, ela, eu aí identifiquei-me muito, esta coisa boa da incorporação, da corporalização, mesmo naquelas experiências de realidade virtual, não é? Que a pessoa está, tem que haver a interação do corpo para acontecer algo, não é? Portanto, esta coisa da tecnologia existir sozinha, também é verdade, não é? Já existe inteligência artificial, já autónoma, não é? Até o seu trabalho, não é? Ele vive autonomamente, cria a sua aleatoriedade, não é? Mas, alguém fez aquilo, não é? Foi alguém, foi uma pessoa, fisicamente, esteve ali, e tudo que está integrando, neste caso, tem corpos, tem, não é? Tudo registrado, portanto, é, e acho que esta abordagem, o fato de serem corporealidades pós-humanas, desculpa, tenho aqui uma pessoa a tentar, o fato de serem estas corporealidades exatamente para enfatizar isso, portanto, de serem como uma tal expansão do corpo, sem substituição, e aí, pelo contrário, não é? A ver a ampliação, a alteração de perceções, e de ser esse corpo que vai, também, fazer como se desenvolvem tecnologias mais, tenham em conta mais este corpo físico, e não que o façam reduzir-te, pôr-nos só no teclado, que é a tendência que predomina, também, não é? Estarmos no celular, ou seja, o corpo, não é, se comprime. Estava hoje um professor, João Garcia, a falar que foram 900 milhões de anos para nós nos aprimorarmos, não é? Na sobrevivência, através do movimento, não é? Para agora, nos estarmos sentados, ficarmos sentados a ver coisas e a ver os personagens mais a se moverem, a moverem-se por nós, portanto, quero mais uma vez, para mim, é realmente essa, a Catherine Hales, portanto, ela tem esta abordagem mais das, ela é engenheira, também, portanto, ela foi, a cibernética, neste, foi o domínio da cibernética, realmente, que desenvolveram o esquema do autor, que ela é muito importante, realmente, nesta, nesta generalização, e, digamos, foi a partir daí que se criou, não é, a ideia de, do, como é que se cria um computador à imagem de uma determinada noção de humano, não é? E, também, essa noção, já, quando se criou, já era, já era ultrapassada, não é? Nós podíamos ter aqui outra, não é? Outro tipo de interface, e não ficámos aqui, porque estamos ainda, estamos na, na máquina de escrever, não é? Ainda é muito uma, uma, uma representação da realidade no papel, é, é, telas, é coisas, ah, pronto, os mundos virtuais, eu acho que já saem um pouco, muito isto, estou a lembrar-me do Ted Nelson, não é, que foi todo o conceptualizador, também, um dia, ele está, está arrependido de não ter mantido essa visão meio, bem mais fora da, uma outra realidade, não é, uma, uma realidade mais imaginativa que nós temos, não é, que imaginamos, e só para referir, só para referir, realmente, ah, o mundo virtual, não é? Estas coisas como o capo, esta trindimensionalização do corpo, nós já imaginamos isto, não é? Nós, por exemplo, a pessoa se imagina fora do corpo a ser visto por, como parece uma camisa virtual, que anda à volta, para estar em todo lado, não é? Podemos estar próximo, podemos estar, adentro, portanto, com aquilo que é, é criado, digamos, já foi imaginado, de alguma forma, eu acho, nós já imaginámos, portanto, é uma forma de dizer, ok, deixa cá, então, fazer coisas que a gente imaginou, não é, a reprodução da realidade, que já existe, não é? Porque aí não evoluímos, não, não nos é possível, ou mais difícil, não evoluímos, não só retraímos, não é, ficamos, limitamos, principalmente, a física, a parte da fisicalidade, ou da corporalidade, esta corporalidade de sermos este corpo, não é, e da nossa relação com o ambiente, essa realidade, quer física, quer visual, porque também é a realidade, não é? Aí, pronto, queria mencionar este aspecto, então eu passo aqui, vou passar então o link aqui também, porque eu achei muito interessante este aspecto desse, do seu trabalho, da figura, e até estava assim, pensando bem, como é que é o meu capo aqui, entende? Onde é que está? Eu acabei mandando o teu, esse pequeno. Hã? Isso. Tem som. É, tu. Vamos lá. Vamos lá. Ah 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 É feito com mock-up, mas aí a figura não é tridimensional. Portanto, é que já há uma aplicação do mock-up num aplicativo que põe as figuras em... A figura da pessoa aí põe o mock-up por cima. É, eu acho que fica importante de mostrar um pouco deste aspecto. Qual aspecto, desculpa? Deste aspecto de ser a captação mock-up, que normalmente é uma figura, uma personagem 3D, não é? Tridimensional e você utilizar a figura da silhueta que é da pessoa e pôr por cima, não é? Ficar o movimento como se fosse uma... a silhueta 2D, não é? A figura. É, e tinha o britanismo de captura da silhueta, que às vezes apresentava algum defeito, porque dependia muito da luz, né? Porque ele trabalhava com o intermédio. Então, não sei se vocês notaram que tinha um vinho ali que apareceu, porque era uma dessas deformações, mas que isso é quase um erro. Aproveitado. É, também achei interessante essa afinidade entre... e também comigo, eu gosto muito de... não é? Acho que tem a ver a integração do erro na própria poética. Não é de... não é? A pessoa planeia uma coisa e a coisa... não. Ah, aqui um erro, não. Não. Isto não... Da pessoa integrar esse erro, porque tem a ver com a estética, não é? De... e aqui com o Henrique, não é? Tem um pouco também desse lado. O aleatório. Portanto, é curioso, não é? Estamos aqui, os dois que estão presentes no painel, que as pessoas, de alguma maneira, não conseguiram vir ou algum problema, e de ser... de haver esta afinidade dos trabalhos, não é? E do... neste caso da... da aleatoriedade e da distorção, que é uma coisa também rara, não é? É um pouco rara desta integração do erro, da deformação, não é? No caso do... do trabalho do Henrique e do Rian, ser as imagens que aparecem, e não é? Só vê-se, assim, a coisa... em determinada resolução, parece que está mal, não é? Tem esse aspecto de... que eu acho bem interessante de... disso ser, portanto, a definir a estética. A estética, a estética, a poética. Então, o que é integrado, não é? Isso. Agora, eu... a pessoa com quem colaborou, não é? É bem... digamos, é bem sofisticado um pouco, porque é um capo, já é... e depois é essa outra adição da silhueta que vai pegar o movimento. Também é aleatório, o movimento vai pegar, ou seja, eles acendam o som. Portanto, é bem... parece uma coisa simples quando a pessoa vê, não é? Mas por dentro... e a mesma coisa... a mesma coisa com o nosso sistema, não é? Tem um bocadinho... lá no Pure Data, não é? Tem, assim, todos os objetos todos, aquelas... Porque é a julgar já com, neste caso, a questão audiovisual, não é? Do interação e também com... quer a captação física, não é? Quer a captação do movimento, quer a captação do som. Aqui, o som que você falou, portanto, também aleatoriamente. Só não percebi a origem do som. Ah, você falou com um músico, exato, que deu. Isso achei também muito interessante de ser, portanto, aquelas imagens gráficas, depois lembrar os scores da música improvisada, não é? Já não há anotação, mas eles fazem aqueles símbolos para representar o tipo de qualidade de som, certo? E aqui também eram aquelas repistas, eram tipo qualidades de movimento, não é? O avião, não sei o quê, tipo de... É, claro. Bem interessante a relação com as qualidades de movimento do Laban, de... Achei bem, bem interessante. Você trabalha também com Ipsi de programadores que trabalham com você, ou como é a Ipsi? Não, infelizmente não agora, né? Mas, foi... Não, a voz está correta. Eu estou escutando aqui, aí, tá bom? A voz? É. Eu estou bem horrível. Mais um pouquinho. Está melhor assim? Deixa eu ver. Ah, melhorou. Obrigada. Está ouvindo? Sim. Ah, pode. Então, eu trabalhei com Ipsi de quatro programadores, para fazer uma revista ali. Um deles é que trabalhou com a câmera e a questão da captura das silhuetas, né? Sim. E os outros prêmios trabalharam com... A gente teve que... A gente foi, conseguiu um estúdio de vocab lá em Curitiba, e daí era um sistema proprietário, Byton, né? E a gente trabalhou com Blender e Byton, os programadores. Então, os marcadores que tinha no Byton, no vocab do Byton, não coincidiam com os marcadores de... Blender. Que eram utilizados por Blender e o Byton. Eles fizeram toda uma adaptação e conseguiram, então, com alguns defeitos aí, né? E tal, mas conseguiram fazer essa ligação. Foi super bacana, né? Na verdade, na comunidade do AtomLeaders, foi uma cresce, né? Você estava falando da comunidade do Q-Data, da Unidade da Trimenteia. Sim. É uma comé. São coisas fantásticas aqui no mundo inteiro, pensando junto, por isso que é tão rápido, né? E eu curti viver um pouco disso mais perto, trabalhando com os programadores, né? Que... Meu trabalho eu tenho junto mesmo com eles. Que legal! Na minha tese eu falo muito, porque a gente aqui na América Latina, né? A gente tem que ser criativo, né? Nesse sentido da tecnologia. Da gambiaja mesmo, né? A gambiaja tecnológica. E acho que isso é bem interessante, que é diferente o jeito de a gente trabalhar assim, que, por exemplo, num laboratório lá nos Estados Unidos ou na Europa, que tem todo o equipamento certo, tem o melhor programador, o melhor não sei o quê. A gente aqui se vira de várias formas, né? Eu acho bem interessante porque isso cria outro tipo de processo, né? Outro tipo de resultado também, né? Que é bem bacana, né? Que acho que é... Que talvez não existe em outro lugar. Oportunidades de criantes, que ficam de programação. A gente ficar assim, né? Graças a Deus, senão a gente não vai fazer prazo. É mesmo. Aqui, neste... Vamos, pronto, vamos assim, fechar um pouco. Mas queria relacionar, porque para nós é muito interessante, porque estamos aqui começando com este laboratório de mock-up, não é? E é interessante perceber a maneira como você aplicou, não é? Os problemas que há ou não de aplicar essa captura que é feita noutros. Tem que usar outros aplicativos, dependendo do que você quer fazer. Tem que utilizar outros aplicativos para aí passar a animação para lá e trabalhar, fazer... Neste caso, aí você põe uma instalação interativa, não é? Normalmente a pessoa mesmo para fazer uma animação, cinema de animação, tem que passar para outro aplicativo de animação. É. Porque o sistema de captura é só para capturar, não é para um produto final, não é? Ainda que seja possível também o povo. Ah, então, eu fiz um outro vídeo, um vídeo dança, com imagens do making of, e criei um vídeo dança, com o making of no estúdio de mock-up. Isso, acho muito interessante. É, então, eu posso passar depois o vídeo, que ele tem que levar esse vídeo em seis minutos, aí acho que não é o caso de passar. É, mas eu vou fazer, estou coletando vários vídeos para passar depois do programa. Ah, legal. Vai ser no outro canal, porque este canal não dá para incluir a tela. Este é só streaming, não é? É, este é só vídeo. Mas aí eu vou tentar o YouTube, surgiu um problema, mas eu vou tentar para fazer a presença, porque acho que seria, entretanto, uma extensão deste programa, deste encontro. Claro. E há várias pessoas que têm, não tinha, não havia tempo, há um... Era de documentação atual. Isso. Já era para ter sido assim todos os dias, ter esses, alguns vídeos, de pessoas que já participaram, ou outras que não puderam participar, e aí têm o seu trabalho incluído. Obrigada. Aí, muito obrigada, Lali, foi um prazer. Muito obrigado. E a sua contribuição, porque assim, tem tudo a ver, entende? Especialmente, ter utilizado também o mock-up, não é? E você ser, assim, uma referência na dança tecnológica do Brasil. Você trabalha até há mais tempo que a Ivana e Santana, certo? É, eu comecei em 2009. Quer dizer, no 2009, não. Na verdade, eu trabalhei com pessoas que têm anos 80, nos anos 80, né? Uau. Então, 86, é. Pois, uau. Então... E ela está fazendo o doutorado. Então, para nós é um prazer, é uma honra você estar aqui, não é? Porque é importante ter essa contextualização, porque é muito... Eu sou, para já, eu sou portuguesa aqui e apesar de haver a Ludmila, não é? Especialmente aqui na Ludmila Pimental, a professora doutora, aqui, não é? Ela, pronto, se faz um tipo de trabalho que ainda não está utilizando o mock-up, não é? E aí parece que é uma coisa dissociada, não é? E acho que é bom e importante haver esta interligação entre pessoas da mesma área, que é... não está... é difícil, por vezes. E ter este lado também, o lado, uma tendência na dança-tecnologia, que é mais a somática, não é? Que é mais estas outras abordagens, que não é tanto para o resultado final de uma coisa que está fixa, mas de... jogar com o público, com as pessoas que vêm e participam, com estas abordagens à dança, que proporcionam outro tipo de trabalho, não é? Como o que nós estamos a tentar aqui concentrar, não ser... Claro que eu entego também outros, mas procuro que as pessoas toquem... Porque o somático está em todo lado, só que não é ênfase, não é? Só que se não é ênfase, até a bailarina, que faz coisas só com forma, não é? O outro... Está lá uma somática, só que não é a concentração, a ênfase no trabalho, é mais a forma visual, o lado visual ou o alto nível. É uma somática que se aplicava a um estético excesivo, não é? Exato, portanto, tem essa ênfase desse... Como é que ela se... Como é que nós conseguimos percepcionar ela no trabalho, não é? E acho que, para mim, é muito importante termos este tipo de eventos, não é? Que tenta dar a conhecer um pouco melhor estas várias... Para já, o que é que é esta coisa que traz a tecnologia e o que é que é esta vertente? Porque, realmente, há muitas abordagens, não é? Que é a mesma somática, mas pronto, tentar entender, assim, umas relações, umas afinidades. E aqui eu estou pensando, nas interfaces que eu desenvolvi no meu doutorado, que isto é para além dessas... Não é? Está por trás a abordagem e a dança que se tem. E aí, como é que a pessoa utiliza... Seja qual é que a tecnologia for, que a minha interface for, o trabalho que fica diferente... Se eu tenho uma abordagem, se eu faço balé ou se eu faço improvisação... E se eu tenho a atitude, não é? Já com essa atitude de eu me submeter à tecnologia que me é apresentada... Ou eu até querer falar com os programadores para criar, não é? Criar-se uma tecnologia diferente, que se adapte ao aquilo que eu quero fazer. E, portanto... Eu acho que tem havido aqui uma alteração no desenvolvimento destas tendências da dança com... Estas... Não é? Com estas possibilidades, estes meios... De... Inicialmente era... Era dada assim umas coisas... A pessoa nem tinha tempo de fazer nada e ficava assim com uma demonstração... E a pessoa nem... Já nem sabia... Nem tinha a ver a sua abordagem à dança, não é? E já lá vai muito tempo, não é? Já há 30 anos, por aí ou mais, que se desenvolve o trabalho... Até mais tempo, mas pronto... Não falemos assim... Nas primeiras pessoas isoladas, quase, que faziam o trabalho assim com computadores e tal... Muito obrigada, então, mais uma vez... Obrigada... Obrigada... Muito obrigada... Obrigada... Gasta de participar deste evento... Eu vou colocar, então, um link para aquele meu vídeo... Gostaria... Ah, tem um vídeo da Henrique aqui já, né? Isso, isso... Que eu ver direitinho, que aí ficou meio lavado... É, aqui, que está um bocadinho deslavado... Claro... E está um pouco ainda do dia aqui, não consegui... É, mas é ótimo... O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... Está bom... Então, nós vamos aqui também terminar esta sessão... Este painel, que eu esqueci de dizer o nome... Portanto, é o painel de projeções poéticas, digitais e interativas... Portanto, para ter assim... Para se perceber o que está relacionado com o programa... Nós vamos voltar daqui a uma pausa para um outro painel... Aqui que será com a relação... Uma mesa redonda... Com projetos... Já de utilização do mock-up... Em... Portanto, variados... Não são muitos, mas já alguns... Projetos de pesquisa... Que estão a querer desenvolver como o cabo... Portanto... Obrigada... Vamos ver... Vá... Até já, então... Até já... Eu vou por aqui, tá? Isso, tá... Obrigada...